E aí seus putos, DJ Kiel no beat aqui, eu tô passando aqui pra lançar uma meta nesse vídeo Se ele bater 100 likes, eu vou liberar essa base pra vocês totalmente grátis Então bora pro vídeo e deixa o like hein DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções Meu dia que chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então bora já se prepara na roupa, tu mata DJ Kiel, a pressão das produções 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 Meu dia que chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então bora já se prepara na roupa, tu mata DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções